Junto ao pai e mãe, junto ao Morro da Coroa, dois mundos, o mundo do samba na rua e o mundo do tango em casa, que rapidamente no Brasil se fez samba canção e eu ouvia muito Maísa, Dória de Monteiro, minha mãe ouvia sempre. Meu mundo caiu e me fez ficar assim, você conseguiu. E Adores, muito mais entrou na minha vida com Fernando César, né? Eu sou feliz, tendo você sempre a meu lado. E sonho sempre com você, mesmo acordado. Saiba também, que só você mora em meu coração. E é de você, e é pra você, essa canção. É de você, que vem a minha inspiração. Você é corpo e alma, em forma, em canção. Você é muito mais do que em sonhos. Eu já vi, você é blá, é ré, mi, fá, é sol, assim.